Acabou de chegar. Depois desse ataque sem nenhum motivo ao distrito de Urban, Bon Voyage voltou explosivo ao local. Ele e sua gangue de mímicos são literalmente um estouro, roubando bancos e largando bombas por todo o distrito financeiro de Munisberg. O assaltante maquiado está exigindo um resgate absurdamente alto, senão o distrito inteiro vai virar fumaça. Por minha vez, eu fico chocada com a audacidade do Bon Voyage. Ou, em outras palavras... Olá galera e bem-vindos ao canal Infância Gameplay. Hoje vamos jogar mais uma partida de Lego. E aí, como eu falei na última vez que a gente jogou, quando a gente vai num distrito que está sendo ocupado, que está piscando em vermelho, assim, a gente vai abrir o mapa aqui, o distrito está piscando em vermelho. Surgem algumas missões que a gente pode fazer para desbloquear o local. Então vamos fazer essas missões. Vamos fazer essas missões. Boa sorte. Vamos, então, aceitar essa missão e vamos fazer a cisterna. Vamos recuperar essa cisterna. Onde que está? Está aqui, ó. Já encontrei. Já encontrei aqui. Beleza, segura. Matei todo mundo. Não tiveram chance. E aqui, a gente precisa andar no meio disso tudo. Aqui, ó. Pio. Aqui também, ó. Pio. E chegar até a... a engranagem. Como que chama isso? Manivela? Não é manivela. Muito bem. Agora é só devolver a cisterna para a sua trava. Então, a gente vai ter que pilotar a cisterna. Pilotar a cisterna e levar a terra. Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. Opa. Não, não é para cá. Não é para cá. É para a esquerda. E vamos lá. Agora sim. Acelera. 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 E vamos... Está chegando para cá? Ah, não. É aqui, ó. É aqui. Aqui, aqui. Pronto. Pronto. Completamos uma missão. Esse lixo tóxico agora vai ser descartado direito. Sendo enterrado no subs... Puxa vida. Isso não parece seguro. Nem legal. É melhor dar uma olhada nisso. Pronto. Aí a gente completou uma missão. Temos mais duas missões para completar. Para liberar o distrito. Então, vamos lá. Aqui. Opa. Apagamento recusado. Apagamento recusado. Opa. Pera aí. Apaguei o incêndio. Não era bem um incêndio. Mas está apagado. Aqui a gente tem coisas piscando. Mostrando que a gente pode desbloquear uma área aqui. E aqui a gente precisa de alguém que corra rápido. Mas por que a gente precisa disso? A pergunta que vai ficar sem resposta. Ou vai ficar com a resposta. Vamos pegar o flecha. Coisa rápida. Aqui. Vai lá, flecha. E aí? E aí? Eu vim para cá? Para quê? Para quê que eu vim para cá? Só para pegar dinheiro. Foi isso. Com a ajuda do faro aguçado do Tenente Barnabé, eu identifiquei três locais onde o terrível Bombe Voyage colocou as suas bombas. Se conseguir trazer as bombas de volta para cá, podemos destruí-las em segurança. Muito bem. É por isso que você é um Tenente. Ele disse que assim que elas forem retiradas do compartimento, os cronômetros das bombas vão começar a contagem regressiva. Não deixe de voltar para a unidade de descarte antes que a contagem... Ok. Beleza. Então tem um tempo para elas... Para elas acabarem. Opa. Agora sim. O tal do... O tal do... A tal da rampa faz sentido. Agora sim a tal da rampa faz sentido. Vamos lá. Aqui, pô, 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 pô. Beleza. Sobe. Vem. Onde que é? Aqui, onde? Uma bomba já foi. Uma bomba. Uma bomba já foi. Muito bem. Uma bomba já foi. Agora vamos atrás da outra. Pega dinheiro. Para cá. Nossa, está lá em cima. Como que a gente vai chegar em cima? Tá. Para chegar em cima, a gente vai pegar alguém que voa. Que nem o caso dela. Para chegar em cima. Pronto. Aí. Piu, piu, piu. Sobe aí. Uau. Sobe aí. Vamos para cá. Vamos para cá. Oh, não está explodindo. Não está explodindo. Nem tem Contagem regressiva Do jeito que eles falavam Eu achava que ia ter tipo um número Aparecendo lá no canto superior Alguma coisa desse estilo Mas não Nada disso Então vamos Vamos pro último ponto Que é aqui Tom, tom, tom Beleza Vamos aqui E bora lá Último Fazer, levar a última bomba Levar a última bomba Vamos chegando Pronto Entregamos a última bomba Ela explode A gente acabou a missão E agora a terceira Muito bem Agradecemos a sua ajuda Mas agora temos que ir Recebemos um comunicado De alguém que está fingindo Jogar uma bola pro cachorro Não faz sentido nenhum Isso aí Bora lá Bora lá Agora última missão Última missão Vamos aqui Vamos aqui Vamos aceitar a missão Onde que eles estão Onde que eles estão Vai até o banco O banco está aqui Vamos para cá Toma 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 Boa Vou pegar tudo Toma 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 Aqui, já erra! Is,xi,xi,xi,xi,xi,xxxm Frio hoje! Boa Boa, pega dinheiro, pega tudo Toma, toma, toma! Já erra! Oito de oito Completamos tudo Pega dinheiro Pega dinheiro Rápido! Aquele Último ali está fugindo, vá atrás dele Ah, tá de sacanagem, né? Que você vai fugir. Vai. Bora. Vamos atrás. Sai correndo. Sai, porra. Olha, tem um... Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. Bora pra cá. A direita, agora... Opa. Já pega as coisas que dê pra pegar, né? No caminho a gente já pega as coisas que dê pra pegar. Sai da frente. Pronto. Pegamos as coisas. Nossa, ele já deixou quase na frente do banco. Obrigado. Se não fosse por você, eles estariam gastando o dinheiro dos meus clientes em maquiagem e camisetas listadas. Ah, não vai dar pra eu te dar nada que você queira aqui no cofre, mas... É, eu vou receber um bloco do rato. Terceiro bloco... Terceiro e último bloco do rato. Terminei todas as missões do... Distrito. Aí eu acho que vai ter uma última missão. E aí... A cidade vai explodir. Você precisa nos ajudar. É, o Bombo Voyage. Nós o cercamos no teto do prédio da DevTech. Mas ele está com uma bomba enorme lá em cima com ele. Aí vamos lá. Vamos... No topo do prédio. Bombo Voyage. Sim. Para o meu último espectáculo aqui, eu vou reduzir a cidade em fogo e ação. Estamos ao vivo do local onde bravos heróis estão enfrentando o cara a cara. Bombo Voyage. Estamos torcendo pelos heróis. Vamos ver o que vai acontecer. Que isso? Não, não, não. Cuidado. Tá. Como que a gente... Dispõe isso aí? Toma. Toma, tom, tom. Toma, tom, tom. Beleza. Toma, tom, tom. Opa. Toma, 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 tom. Beleza. Toma, toma, toma. Xixixix. Beleza. Aí. A bomba vai. Circular. Isso. Aqui. Tom. Beleza. 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 Aqui a gente só toma cuidado Ele vai vim E a gente bate nele Então Uma pena que ele já tinha saído fora Não, não dá pra pegar as coisas Toma! Dah. Daí, próxima. Va para cá. Cuidado ya que ela vai chegar quando vai chegar. Para todo o banco. Toma! Pio! Ae Cuidado Cuidado Só falta mais um pouquinho Mais um pouquinho ele Morre Ae Boa Cuidado Toma Esse último soco foi Decisivo Bom voyage Impossível C'est trop tard Pas d'explosions J'en suis Pontoire N'être pas digne d'une bombe Et d'un artiste De cette envergure Desbloqueamos um personagem Será que é o Bom Voyage? É o Bom Voyage Desbloqueamos o Bom Voyage A parte boa de ter desbloqueado o Bom Voyage É que a gente tem agora um personagem Na verdade a gente já tinha uns personagens que jogavam bombas Mas agora a gente tem oficialmente um personagem que joga bomba E aí quando a gente libera um distrito Primeiro que tem outro distrito que aparece com problemas E aparece em todas as coisas que a gente pode pegar desse distrito Por exemplo aqui na frente surgiu aquela Aquele modo de construção dos personagens da Pixar Vamos já desbloquear isso aqui Pra ver quem que vem Opa Vamos aqui de novo Piu Boa O que que vai construir? O que vai construir? O que vai construir? Opa 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 Deve ser opa Beleza E dentro da casa deve ter com certeza Um Deve ter com certeza um bloco vermelho dentro dessa casa Poxa Precisa de alguém que faça pesquisa Será que o O Russell pesquisa nem acredito gente Era de todos os personagens que estavam faltando assim uma habilidade Estava faltando alguém que pesquisasse Poxa Finalmente alguém Para pesquisar Aqui Constrói Constrói Beleza Dá para entrar dentro da casa? E aqui para cima de repente De repente aqui para cima Quebra Constrói Quebra Ó Tem a A casinha vai voar? A casinha não vai voar Mas pelo menos o bloco vermelho apareceu aqui na frente Não Desce Desce aqui E vamos pegar o bloco vermelho Qual que é esse? O de bombas Destruição após contato Ah Eu sei o que que é isso Eu sei o que que é isso Isso aí quando Quando eu encosto nas coisas eu acho que explode uma coisa assim Vamos Vamos ver O que que isso faz Tocar Ah e destrua quase todos os inimigos com um só golpe Legal porque aí Eu não preciso mais me preocupar em destruir as coisas né Eu posso simplesmente passar por cima aqui Já quebra Aqui ó Peu Jaquela Aqui ó Tem mais uma caixinha Só falta mais um Aqui vamos pegar alguém que tenha água Que nem Cadê o que eu gosto Ok Aqui Aqui de novo E aqui de novo E aí eu completei mais um evento de bombeiro E aqui eu vou ver quais são as coisas que a gente consegue pegar Dá pra pegar Opa Dá pra pegar isso aqui Tá lá no topo Vamos no topo Aqui Encontrei Aqui tem outro Que tá lá pra baixo Uaaaaaah Ah Pela 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 Vamos tentar Não não Vem pra cá ó Beleza salvei mais uma pessoa Mais uma pessoa Mais uma pessoa Agora Onde que tá o bloco dourado Aqui ó O bom voyage tem bomba E o Russell pesquisa O que é muito bom Porque Realmente tava faltando uma pessoa pra pesquisar Pegar essa outra personagem aqui Cadê? Não se tá escrito aqui no meio Aqui ó Aqui ó Drrr Drrr Aqui tem coisa lá pra cima também Vamo Vamo lá pra cima Aqui Aqui ó Vamo aqui E vamo começar essa Essa corrida aqui Essa corrida de De voar Opa cuidado Nossa Nossa senhora Nossa que ruim hein Que ruim Vamo tentar recuperar o tempo perdido Porque tá foda Aqui 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 Opa Droga Aqui 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 Opa Volta aqui Droga Vem Vai de novo aqui pra cá Pra cá Pra cá Que ruim Oh droga Passe E Aê 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 Nossa, eu tô controlando que nem Putz, grila Passei de novo Vai, vai, vai Aí, tô chegando, tô chegando Nossa, mesmo errando Tanto de vezes Eu consegui a medalha de ouro Conseguindo a medalha de ouro Pego Mais um bloco dorado Pra cá a gente tem um negócio que tá apontando Aqui, em algum lugar Aqui, ó Aí Aqui temos outro Vamos pra lá, então Ó, pra cá Onde que tá? Tá pra cá Aqui Pronto Aqui tem mais um que tá sendo roubado Aqui Volta aqui Toma Vou pegar aqui Por que que não dá pra pegar Não dá pra pegar Bugou Bugou, bugou Que pena Ó Vamos tentar outro aqui Vamos tentar outro aqui Tá pra cá Opa, tá aqui Tá aqui no meio Toma 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 Toma, 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 toma Boa Por causa dessa bomba aí Por causa desse bloco Bloco vermelho Eu destruo meus inimigos Com um golpe apenas Um golpe apenas Faz a diferença Aqui Aqui a gente tem o outro Vamos pra lá Então Tá aqui Agora Aonde Aqui Tá pra baixo Ué Ah, tá aqui no meio Ai, ai Aqui a gente conseguiu Aqui tem mais um Nossa Tem pouca Não tem nada de De construção Aqui só tinha um Que era o Roysoul, né Aqui a gente tem mais Vamos pra cima Ué Vamos pegar aqui Então Outro personagem Quebra Ó Pega aqui Sai Isso Agora Pega E vamos Pra outro Vamos pra outro Onde que tá Onde que tá O outro Ixi Tá lá atrás Tá lá Pra trás Aqui Encontrei Mais um Vamos aqui Outro Aqui ó Pra onde tá Onde tá Tá marcando Pra baixo Aqui Encontrei Agora Tem mais um Bloco Dourado Aqui Não Pera Tem bloco Dourado Aqui Aqui Onde que tá Tá ali Atrás Eu já vi Agora Temos mais um Bloco Vermelho Aqui 16 11 10 Tá por aqui Tá por aqui Oh Droga Aqui Pegamos Agora Tem mais um Pra cá Onde que tá Tá aqui Dentro Vamos fazer Conseguimos Tem mais um Lá Por meio Do Por meio Do oceano E como eu falei Esse personagem Ele consegue Ir pra Debaixo D'água Então a gente Consegue pegar Aqui Sem Muita Dificuldade Aqui A gente Pode Pegar Esse Aqui Tá lá Pra cima No topo Do prédio No topo Do prédio Beleza Encontrei Mais um Que eu encontrei Aqui A gente Tem Uma Corrida Uma Corrida Vamos descer Vamos descer Aí a gente Troca de personagem Pega o flecha Aqui Bora lá Bora lá Vai Flecha Vai 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 Opa Droga Lado errado Cadê 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 Vem pra cá Aí Vem Bora 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 Corre Não Não Perdi Não perdi 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 Primeira vez Que eu perco Uma corrida Mas é porque Também eu errei De lado E eu errei De lado Vamos De novo Como eu errei De lado Vamos lá Agora não erro Agora não erro Mais Opa Vamos pra cá Pra cá Agora não erro Mais Agora Agora Também não tem como Errar Não tem como Errar Duas Vezes Vem pra cá Pra cá Aqui E pronto Agora sim Conseguimos Conseguimos Pronto Continuar Aqui a gente Tem um Aqui a gente Tem vários Dourados Vamos pegar Aqui Não Troca de personagem Troca de personagem Vamos pra cá Ah Tá lá em cima Lá em cima Beleza Aqui a gente Tem mais um Deve tá Mais em cima Ainda Opa Já vi Tem mais um Que deve tá Mais em cima Ainda Deve ser Aqui no topo Não Não tá aqui No topo Não Onde que tá Isso aqui Onde que tá Esse negócio Será que tá aqui Não Não Tá marcado lá em cima Só se tiver Pra cá Não Não Talvez Não Gente Tô Perdidaço Tô Perdidaço Aqui Só se tiver Aqui Não Se tiver Se tiver Pra cá Esse Meio Teão Aqui Não 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 Oh Meu Deus Nossa Tá marcado Tá marcado mais Ah Tá ali em cima Nossa Eu não ia encontrar Tão fácil Isso aqui Ó Agora sim Aí aqui A gente tem um Lá no meio Do mar Vamos no meio Do mar Vamos no meio Do mar Beleza Pegamos Pegamos Mais um Vamos aqui Cadê Tá pra cá Tá escrito Que tá pra cá Não Ali ó Já encontrei Onde que tá A gente vai trocar De personagens Pegar o Russell Pronto Aí vai lá Russell Acha o negócio Acha Esse Bloco Do lado Pra cá Pra direita Droga de detector De metal Não consigo Encontrar nada Pra cá Pra esquerda Aê Pronto Aí aqui A gente tem Mais um Vamos pra cá Ué Ah não Tá escrito Pra baixo Ué Aqui ó Nossa Olha Olha quem Vem pra superfície Pronto A gente encontrou Parece que tudo Agora só faltam as corridas Então vamos nas corridas Essas corridas agora que estão submersas Pronto Aqui 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 As corridas submersas tendem a ser fáceis Se tiver muito movimento brusco Se tiver muito movimento brusco pode ser chato também né Aqui 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 pra cá, aqui também, aqui, pra cá pra esquerda, pra cá, pra cá, pra direita, agora pra cima, pronto, completamos, nossa, muito próximo do tempo máximo, completamos, mais um bloco dourado, e só falta mais uma, mais uma corrida, pra terminar com essa, essa parte aqui, vamos lá na outra corrida, pra cá, volta, volta, um minuto, vai ser um pouquinho mais longa que a outra, mas deve ser fácil, não deve ser tão difícil, não, aqui, pra cá, oh, droga, eu entrei na área de missão da outra fase, eu vou ter que refazer a corrida, certeza, será que ele vai me deixar fazer a corrida? É, acho que ele não vai deixar fazer a corrida, não, hein? Bom, é isso, galera, vamos deixar essa, essa missão pra próxima vez, então, obrigado por ter acompanhado o Gameplay, e se curtiu o vídeo, deixa aqui no like, se inscreve no canal e à la próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL